Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Tricolor do sol, tatu, ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Tricolor do sol, tatu, ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E eu desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está começando agora, ao vivo, às 8 horas da noite Em ponto, mais uma edição da TV Botafogo Edição essa de número 36 E como está fácil apresentar a TV Botafogo, hein? Pela terceira semana seguida Eu vou vir aqui para conversar com a nação botafoguense E dizer de boca cheia que o Botafogo é líder do seu grupo O grupo B do Campeonato Paulista E segue firme e forte entre os melhores colocados Na classificação geral do torneio Brilhante campanha do Pantera Seguindo firme e forte rumo à classificação A próxima fase e também na briga por uma das duas vagas paulistas Para o Campeonato Brasileiro da Série D Vamos falar bastante sobre os jogos da última semana Em que o Botafogo, mais uma vez, fez bem Fez a lição de casa, venceu em casa E roubou um pontinho fora de casa Contra o Bragantino O time do ex-técnico botafoguense O Marcelo Veiga Teremos muitas atrações no dia de hoje Portanto, vamos direto para conferir Os destaques do programa TV Botafogo de hoje O Tricolor é só alegria no Paulistão E por mais uma semana A equipe se mantém na liderança do grupo B Na terça-feira, o Pantera bateu o oeste no Santa Cruz E no sábado, os guerreiros buscaram um empate contra o Bragantino Confira a análise do técnico Wagner Lopes e de jogadores Sobre a campanha do Botafogo no Campeonato Paulista O quadro Fala Guerreiro de hoje Homenageia Paulinho Andrioli Ex-meia que defendeu o Botafogo no início dos anos 90 E tem estreia na TV Botafogo Kiko Oliveira é o primeiro a entrevistar do novo quadro por fora dos gramados Bacana, programa de hoje especial Estreia de quadro novo Conhecendo um pouquinho mais da carreira do Kiko Oliveira Figuraça, lá o preparador de goleiros do Pantera Já já a estreia desse quadro novo por fora dos gramados Hoje na TV Botafogo Conosco, sempre aqui convidados especiais Ele tem sido um dos principais destaques do Botafogo Nessa grande campanha do Campeonato Paulista Chegou ali quietinho, sem muito alarde Aos poucos foi conquistando o seu espaço na equipe do técnico Wagner Lopes E há apontados e apontado por quase todos Que acompanham os jogos do Botafogo Como uma das peças principais desse grande sucesso do Botafogo no Campeonato Paulista Volante Hudson está conosco aqui hoje Vai responder as perguntas de toda a comunidade botafoguense Já tem bastante gente participando pelo Facebook Todos querem saber aqui um pouquinho mais da carreira do Hudson O que ele está achando dessa passagem pelo Botafogo E de toda essa campanha que o time vem fazendo no Campeonato Estadual Também conosco hoje o Guilherme Camacho Que é coordenador de marketing do Botafogo O Botafogo preparando ações especiais Já de imediato para o jogo dessa quinta-feira Contra o Mojimirim Vai ter brinde especial, promoção Torcedor que for empurrar o Botafogo Nesse jogo importante contra o Sapão Vai poder levar uma moto Concorrer também a vales de mil reais Prêmios bem bacanas Bem bacana para quem for acompanhar esse jogo Contra o Sapão, contra o Mojimirim Na quinta-feira, sete e meia da noite No estádio Santa Cruz Portanto, estamos com as nossas atrações apresentadas A gente faz agora a nossa primeira parada Rapidinho, voltamos já já com isso e muito mais para você Aqui na TV Botafogo No Bar do Val A cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16-3911-2171 É muito mais emoção A gente tem que estar aqui A vibração é outra, a energia é outra Compensa vir para o campo Você vibra com o gol Está com a família Traz o filho para sentir a adrenalina É muito bom, viu? Eu sou o Ribeirão Pretana Não tenho motivo para assistir em casa Se o Botafogo está aqui do lado O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços Rua General Osório, 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito, visão é coisa séria Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Você está acompanhando a TV Botafogo edição 36 Desta segunda-feira agora ao vivo 8 horas da noite mais 7 minutos Hora e vez de pegarmos o boa noite dos nossos convidados Começando por ele que veste a camisa 8 do Pantera Já tem dois gols marcados no Paulistão Poderia estar com muito mais Criou muitas oportunidades Vem fazendo bem o seu papel inicial que é de marcação E também aparecendo como elemento surpresa no campo de ataque Estamos hoje aqui com Hudson, volante do Pantera Hudson, obrigado em atender o nosso chamado aqui para estar conosco aqui hoje na TV Botafogo Seja bem-vindo e parabéns pela campanha com o Botafogo até agora Obrigado, boa noite a todos É verdade, o time todo está indo muito bem Mas a gente sabe que a gente ainda pode melhorar muito A gente almeja muito mais ainda no campeonato E para a gente conquistar esse muito mais a gente tem que evoluir bastante ainda E é até uma situação curiosa O Botafogo tem alguns jogadores atuais desse elenco Como por exemplo o Leandro, o próprio William Que já tinham um nome no Botafogo pela passagem Você foi um dos jogadores que muita gente às vezes não te conhecia direito Alguns até torceram o nariz Até por não te conhecer bem Mas com o passar das rodadas você foi conquistando E acho que é praticamente unânime hoje O pessoal reconhecendo o seu trabalho hoje Você tem visto esse contato, esse carinho do torcedor também? É verdade, no grupo a gente tem caras que já são identificados com a torcida Que já tem uma história com a torcida E a função dos que estão chegando agora é procurar esse espaço também E é o que a gente vem procurando fazer jogo a jogo Bom, já emendar aqui a primeira pergunta para o Hudson Você que está acompanhando em casa pode fazer a mesma coisa também Participar conosco pelo nosso telefone 16-3289-9661 Ou utilizar a rede social A nossa fanpage oficial no Facebook Facebook.com.br Como faz aqui, já estamos com várias participações Por exemplo, o Ivan Torraca está lá em São Paulo Manda um grande abraço para o Hudson Já já uma pergunta aqui dele para o nosso goleoso Guilherme E também o César Schiavone Gostaria de saber do Hudson A que se deve o seu grande desempenho Nessa atual temporada com a camisa do Botafogo Imagino que esteja perguntando também Você acha que está no seu melhor momento da sua carreira Talvez pela pré-temporada feita te deu toda essa base O que você acha que se deve esse grande momento seu Com a camisa do Botafogo atualmente? Com certeza a preparação, né? A gente fez uma pré-temporada muito intensiva O Wagner soube priorizar o que era mais importante para a gente E o time ajuda qualquer jogador, né? O jogador, tanto que qualquer jogador que entra no decorrer da partida Também consegue ir bem E como você falou, acho que sim Estou num dos melhores momentos da minha vida, sim Mas graças a um contexto todo Ao time, a preparação A família também, que é muito importante E quando Deus está abençoando, nada impede, né? E você está aí com a sua esposa, sua namorada É verdade, minha esposa Sua esposa Vem curtir também, ver se vai fazer tudo certinho Se vai falar bem, né? Vem conferir aí, ver se eu não vou quebrar um pouquinho Bacana Está aí a primeira participação do Hudson conosco E ao lado dele está o nosso companheiro de sala Lá no Botafogo O Guilherme Camacho Coordenador de Marketing do Pantera Também as perguntas vão chegando para o Guilherme Essa área do marketing Toda a torcida gosta bastante Saber que tipo de ações estão sendo feitas Gui, obrigado pela sua presença conosco aqui Boa noite também E já te emendo aqui a pergunta do Ivan Torracoli Quer saber de você Se o marketing já pensou, né? Quanto ao Comefogo Em ações que podem ser feitas E da promoção também de vendas antecipadas De ingressos para os jogos contra os grandes Lembrando que o primeiro grande que vem a Ribeirão O Palmeiras no próximo dia 23 Gui, obrigado pela sua presença Boa noite Primeiramente, boa noite Luiz Boa noite Hudson Parabéns pelo trabalho que você vem fazer na TV Botafogo Luiz e Hudson, parabéns pelo golaço que você fez Sobre o Comefogo Acho que o Comefogo já se vende sozinho Comefogo é o maior clássico da região É o maior clássico hoje do Campeonato Paulista A respeito de futebol do interior Então o Comefogo já se vende sozinho Lógico que eu, o Rafael, o Jason Que somos da parte do marketing do Botafogo Já estamos pensando em ações Que vamos produzir para esse jogo E para os jogos dos grandes E sobre a venda de ingressos antecipados Provavelmente até o fim dessa semana Os ingressos dos jogos dos grandes Já estarão à venda Já estarão disponíveis no site Legal E já vai ter toda a sessão Dos jogos no site do Botafogo Que bacana Guilherme, daqui a pouco vai retornar Para falar sobre a primeira promoção Que nós vamos ter já nessa semana Do jogo contra o Mojimirim Brindes especiais para o torcedor Você vai ao estádio Apoie o time do seu coração E pode sair, quem sabe, com uma moto Ou com vales de mil reais Já já ele vai dar mais detalhes Sobre essa promoção bem bacana Foi realizada pela equipe do marketing Com todo esse departamento Que vem unido, trabalhando Para divulgar a marca do Pantera Agora a gente vai falar sobre Esse Paulistão 2014 Ouvindo a palavra do capitão César Gaúcho Falou em entrevista coletiva Esta tarde no Santa Cruz A gente traz agora a palavra Do capitão do Pantera para você Não, acho que com certeza Ano passado era um pouco mais fechado O time, nós jogávamos com Dois volantes e três zagueiros Acho que o único que saia um pouquinho mais Era o Zé Antônio Mas da mesma forma Que a gente está atacando Com certeza a gente é um pouco Mais ofensivo este ano Mas a nossa recomposição De marcação é muito rápida E todo mundo Fiz a brincadeira com o Daniel E é brincadeira mesmo Porque o menino Ele volta toda hora E eu incomodo ele também Só que o Daniel não tem jeito É um jogador Mesmo jogando com cinco zagueiros Três zagueiros Com o zagueiro E tem a característica dele De ir para cima Eu acho que isso é muito interessante O que está faltando no Brasil Essa criatividade Essa vontade De querer vencer o jogo Ele é um moleque Bastante ambicioso Quer vencer Que quer conquistar Os seus objetivos O mais rapidamente possível E eu acho que as coisas Estão dando certo Mesmo o time sendo ofensivo A gente está marcando bem A gente toca bastante a bola Todo mundo está ajudando Desde lá da frente Às vezes o Marcelo O Macedo está ajudando No meio de campo Eu acho que é um conjunto Porque não adianta Jogar com três zagueiros E dois volantes E não começar a marcação Lá da frente Que nem ano passado O Nunes marcava pra caramba Também Então você tem que tirar o chapéu Para os caras que fazem A correria lá na frente Da mesma forma Quando a gente tem a oportunidade De ajudar eles lá na frente A gente vai lá E tenta dar uma ajudinha Pra eles lá na frente também Ô Sérgio Boa tarde Falando um pouquinho Desse jogo do simpático Contra o Bregantino Como é que foi pra vocês Pessoal Se reencontra com o Marcelo Veiga Que trabalhou aqui no passado Com você O escame de jogo dele Parece ao mesmo O Tassio lá na frente Com a mesma função Parecida Da que o Nunes tinha aqui E do mesmo jeito Marcelo Veiga Reclamando bastante Tanto que foi expulso No final do jogo Como é que foi pra você Esse encontro Com o seu ex-treinador Aqui do Botafogo É muito bom Já tive uns 100 Encontro com eles aí E ele tá me devendo Eu acho que Eu não perdi nenhuma Pra ele ainda Até no Série B do Brasileiro Eu ganhei Ganhei dele lá em Itaú Então Acho que tá um Tá dois empates Três vitórios Na minha contagem Três vitórios pra mim E dois empates Mas eu acho que é um cara Que tem que tirar um chapéu Pro Veiga Tem que engrandecer As qualidades dele Ele chegou agora Tá com 13 pontos também Não é à toa Ele ganhou de dois grandes Ele monta um time competitivo Pra caramba Ele tem as suas virtudes Tem os seus defeitos Mas tem as suas virtudes também E foi um jogo Bastante disputado Acho que um jogo Bastante aberto Foi o primeiro tempo deles E o primeiro tempo O nosso O segundo tempo nosso Acho que foi dois times Que queriam alguma coisa Na competição Até me perguntaram Lá no intervalo Ah mas e esses contra-ataques Mas eu acho que um time Que quer chegar Numa competição Mesmo jogando fora de casa Ele tem que correr os riscos E tem que querer ser ambicioso Eu acho que o Botafogo Foi isso E mais um pouco A gente tinha conseguido Até sair com mais vitórias A gente percebe Você tem um toque de bola Arrefinado Sabe jogar Mas quando precisa Dar chutão lá nas águas Você não tem vergonha não Dá balão Joga pra fora E nesse último jogo Contra o Bragantino também Já tinha cobrado escanteio Já tinha passado lance Mas você ficou ali Um pouquinho fora da área E deu a cabeçada Pro jogador Hudson Fazer o belo gol Que ele fez Como que é pra você Ter que Sabe jogar no meio Também dar o chutão E também Tem forças pra ir lá no ataque E ajudar o companheiro Fazer o gol A gente tem um time Bastante qualificado E pra chegar a essa bola Com qualidade no meio No ataque A gente tem que sair jogando E isso não quer dizer Também que na hora do aperto Você tem que dar o chutão Tem que dar o chutão sim Outro prefere tomar o gol Eu acho que Eu levei bastante tempo Pra ter um discernimento disso Acho que hoje em dia Às vezes o que acontece Que muitas vezes Cobra Ah, zagueiro tem que sair jogando Tem que sair jogando Concordo Tem que sair jogando Tem que dar uma qualidade Tu tem que aparecer no jogo também Mas a hora que tu tem que zagueirar Tu tem que zagueirar Tem que dar o chutão E a hora que tiver a oportunidade Como tu utilizou lá na frente Consegui dar um passo de cabeça E disputei a bola pro Hudson Tá na hora Deu fazer um golzinho O Hudson Eu até falei pra ele Pô, outra vez Lá no jogo em casa Você tirou meu gol Agora eu te dei o passo de cabeça Tá me devendo Cruzou uma pra mim Agora fazer um golzinho Ano passado eu fiz três Mas eu acho que é tudo No momento certo Na hora certa Vai dar certo Eu acho que o Botafogo Tá no caminho certo A gente encontrou o caminho O árduo Das vitórias Dentro de casa Fora de casa também Eu acho que a gente tá Se dedicando Trabalhando Eu acho que Esse grupo um Tá completando o outro O que seria da defesa Se não fosse os caras Fazer lá na frente E correr Tem muitos jogos Que aconteceram Que o nosso ataque resolveu Como foi contra o Paulista Nós precisamos A defesa Precisou do ataque Que nós marcamos Que nós marcamos bobeira Mas também contra a Fonte Preta Quanto o Português A defesa segurou O ataque dos caras Pra eles não virarem o jogo Eu acho que então Tá equivalente Acho que tá um time Bastante equilibrado E um time sabendo O que quer na competição César É fundamental É uma coisa que empurra Que emociona a gente Jogando dentro de campo Penso que a gente não escuta Mas a gente escuta Eles cantando lá Então a gente achou O caminho da vitória Então a gente não pode Deixar de mão De lado Tudo que a gente se dedicou Tudo que a gente tem que correr Que a gente sabe Que é duro vencer Também dentro de casa Que a gente tem que correr E tem que se dedicar Não tem que dar contra-ataque Porque um time que joga dentro de casa Que se expõe mais E isso Tem que correr E se dedicar mais E a gente sabe Qual é esse caminho E não podemos deixar de mão De lado sair Sempre fazer cada vez mais Vocês já estudaram O Mojimirim Qual que vai ser O maior desafio Pra vencer o Mojimirim Aqui Você já tem algum dado Alguma informação Que surpreendeu O Mojimirim Aqui em Santa Cruz É um jogo bastante difícil Um time que corre Bastante Também marca em cima O professor Eu assisti o jogo Também ontem Contra o Corinthians É um time Bastante difícil Mas o professor Vai passar Algumas coisas a mais Pra nós Que ele passa Mais detalhezinhos Mais alguns detalhes Como é que o cara Abaixa de um jeito Os escanteios Tudo isso a gente vê Mas às vezes Alguma tem uma mudança E o professor Tem uma virtude Que ele pega Os últimos três jogos E mostra pra nós Que daí Que já tem um parâmetro Mais ou menos Que o que eles fazem Dentro de campo Que é um padrão de jogo Aí fica melhor pra nós E a gente já vai Com a lição de casa Feita pro jogo César No jogo desse final de semana O jogador Mirita Contra o Corinthians Foi o nome do jogo Fez gol A favor Fez gol contra E foi expulso Mirita nasceu aqui No Botafogo Vocês também olham O adversário É bom um jogador desse Não participar desse jogo Contra o Botafogo? É importante Acho que é um jogador Que vem com ritmo de jogo Vem jogando Vai entrar um jogador ali Um pouco mais ansioso Sem ritmo de jogo A gente observa tudo isso O professor passa pra nós Também essas questões Quem vai entrar Quem não vai entrar Os atacantes dele São rápidos Tem um que joga lá Pela beirada Que eu vi que é muito rápido Muito forte Então a gente já vai estudando Tem que estar com a lição De casa prontinha Pra gente entrar E não ser surpreendido Aqui na quinta-feira Ô César Você estava ali Na entrevista do Daniel Acho que ele deve ter ouvido Esse gostinho de Ter uma revanche Em cima de Mojirinha Até porque ano passado Na semifinal Eles venceram O Botafogo por 6 a 0 Tanto que lá em Mojir Hoje o jogo acontece Aqui no Ribeirão Tem esse gostinho mesmo De revanche Como cumprir A empolgação da torcida Querendo um resultado amplo Que o gol foi lá Pela sua experiência Queria que você falasse Um pouquinho mais Se vai ter essa revanche Contra o Mojir A revanche A palavra revanche Não quer dizer Que é mago Ou que é alguma coisa É claro que a gente Vai jogar dentro da nossa casa É um novo campeonato Ele é um outro time Nós também mudamos muito Só que dentro da nossa casa Quem manda aqui É o Botafogo E a gente tem que ganhar Independente de ser Um Mojimirim Coríntia São Paulo A gente tem que pensar em ganhar Eu acho que Esse gostinho de revanche Não pode nos atrapalhar Isso é uma coisa Que tem que levar Para a semana Fazendo o que você Vinha fazendo Não pode mudar nada Se você vem fazendo Durante a semana Nos outros jogos A gente tem que ter A cabeça no lugar Porque senão Fica uma questão de revanche Revancha Acaba acontecendo alguma coisa Os negros mais A flor da pele Então Essa semana Eu sou um pouquinho Mais experiente Vamos controlar Quem estava aqui O ano passado Que magoado Claro que a gente Fica magoado Uma torcida Uma torcida Fica magoada Só que é um novo jogo Eu acho que o Botafogo As sete e meia Da noite O Botafogo Que vai abrir Essa próxima rodada Contra aí O Mojimirim Na tela Para você Novo desafio No Santão Venha sentir Essa emoção O slogan da campanha Para esta quinta-feira Sete e meia da noite E eu lembro a você Que os ingressos Para essa partida Começam a ser vendidos Amanhã A partir das 14 horas Na loja física Do Pantera Shop Anexa ao estádio Santa Cruz E também na sede Da Fial Força Tricolor Lá na Vila Tibério O duelo é válido Pela oitava rodada Do Paulistão E os torcedores Do Botafogo Que forem ao estádio Com camisa do clube Vão pagar apenas 20 reais Preço super bacana Para encher o Santão E ir para cima Do sapão Lá de Mojimirim Os preços Portanto 40 reais Para a arquibancada 60 reais Para as arquibancadas Cobertas Mas o detalhe importante Mais uma vez Torcedores uniformizados Com a camisa do clube Vão pagar apenas Meia entrada Lembrando também Que o Pantera Shop Na quinta-feira Dia do jogo Vai ter um horário Especial de venda Das 9 às 17 horas Sem fechar Para o almoço Não tem desculpa Mesmo os atrasildos Que deixam para a última hora Vão ter das 9 às 5 horas Da tarde Para comprar No Pantera Shop E depois das 5 horas Isso tudo na quinta-feira Dia do jogo As vendas dos ingressos Passam aí sim Para as bilheterias Do Estado de Santa Cruz Lembrando também Regras de meia entrada Para mulheres Idosas Acima de 60 anos Estudantes Clientes São Francisco Saúde E os torcedores E os torcedores uniformizados A promoção legal E a promoção legal Que vai ter nessa quinta-feira Para a torcida Botafoguense De tudo isso Você vai estar concorrendo A uma moto A uma moto E a cinco vales De compras de mil reais Essa campanha Vai ser válida Para esse jogo Contra o Mojimirim E teremos possíveis Campanhas Para os próximos jogos Isso dependendo Da aceitação do público Com prêmios diferentes Vai ter uma variação Dos prêmios também Está sendo estudado isso Exato Essa diferenciação de prêmios Vai ser conforme O andamento da campanha Mas já teremos Alguns prêmios definidos Que serão surpresos Para o torcedor botafoguense Então, torcedor Compareça ao estádio Compareça ao Santão E vamos Além da nossa emoção Do estádio Vamos lá Quem sabe você não é pé quente E sai de lá com uma moto zero Bom, e para o torcedor em casa Entender como vai funcionar Essa campanha Essa promoção O botafoguense Vai entrar no estádio Como é que ele faz Para participar Tem que procurar uma pessoa Como é que vai funcionar Terão várias meninas lá Representando a camisa Da Ecopag Com alguns banners Escritos Lá você tem que pegar O seu ingresso Isso já dentro do estádio São próximos às entradas Já dentro do estádio Próximas às catracas Da entrada Elas já vão pegar O seu ingresso A partir do seu CPF Do seu RG E o número de telefone Você vai estar concorrendo E aí o torcedor Tem que ficar ligado Porque o sorteio é eletrônico E a partir desse sorteio Você vai conferir Através do telão O sorteio acontece no intervalo E o resultado O ganhador vai ser anunciado Tanto pelo sistema de som E também pelo placar eletrônico Para não tiver nenhum tipo de dúvida Exatamente E aí eu espero que o torcedor Comemore como um gol E vai comemorar lá dentro de campo Que bacana Que bacana Então atrativos não faltam Para você acompanhar o time Que vai muito bem Obrigado nesse Paulistão 2014 E você pode sair lá do estádio Com uma moto Ou com esses cinco vale-compras De mil reais cada Portanto Impedível promoção para você Reforçando então Você entra no estádio Logo na entrada Ali próximo às catracas Tanto na entrada Da Costabre Romano Como também na entrada Ali na parte baixa Ali próximo Ao setor das arquibancadas As cobertas Lava telhas meninas Ali uniformizadas Com a camisa Com o colete Com a camisa da Ecopac Você procura essas meninas Faz ali o seu cadastro Rapidinho Com o seu nome Com o seu telefone Com o seu CPF Vai retirar um comprovante Ali imediatamente Importante que o torcedor Guarde esse comprovante Que o sorteio vai ser feito Ainda no intervalo E aí na sequência Você conferindo pelo número Do comprovante Vai saber se você é o ganhador Dessa moto Motinha novinha para você Ou um destes Cinco vale compras No valor de mil reais cada Portanto imperdível Para você conferir Nesta quinta-feira Dia 13 7 e meia da noite Botafogo e Mujiminim Você sabe Nessa quinta Você vai vir Para realmente sentir a emoção É muito mais emoção A gente tem que estar aqui A vibração é outra A energia é outra Compensa vir para o campo Você vibra com o gol Está com a família Traz o filho Para sentir a adrenalina É muito bom Eu sou o Ribeirão Pretana Não tenho motivo Para assistir em casa Se o Botafogo Está aqui do lado Máquina na sua agenda Quinta-feira Sete e meia da noite Nesse dia 13 Quinta agora Sete e meia Botafogo e Mujiminim No estádio Santa Cruz Mais três pontos O Botafogo vai brigar Por essa pontuação Para se manter Por mais uma rodada Liderando muito bem O grupo D O grupo B De bola Do campeonato paulista Mandar um abraço pessoal Da Vida Cor Tintas O pessoal do Grupo Centenário Esteve hoje Durante todo o dia No estádio Santa Cruz Pintando um dos muros Ali próximo Ao gramado do estádio Um abraço pessoal Da Vida Cor Que colaborou Com o pessoal Do Grupo Centenário Também vem trabalhando Ali bastante Para ajudar o Botafogo A nesse caso Ficar ainda mais bonito Deixando o estádio Santa Cruz Ainda mais belo Um abraço a todos Obrigado pelo carinho Da Vida Cor Tintas E também O pessoal do Grupo Centenário Que vai trabalhando Para deixar o Botafogo Ainda mais forte No interior De São Paulo Rapidinho Para mais uma bateria De perguntas Aos nossos convidados Muita gente aqui Dando os parabéns A Woodson Pela campanha Com o Botafogo O pessoal dando parabéns A ele Não só pelos gols Mas pelas atuações Com a camisa 8 Do Botafogo Eu pergunto a Woodson Pergunto a facinha Aqui da Marcela E do Fernando Que perguntam aqui Pelo nosso facebook.com Barra Botafogo RP Qual a opinião dele Sobre o elenco Do Botafogo Se você acha Que o time Tem condições Tem condição De chegar As finais E se você Ficaria Para a Série D Facinho de responder Hoje Não é isso Pergunta fácil A equipe Do Botafogo Nos meus olhos A medida que a gente Foi se formando Com os treinamentos E com a chegada Dos jogos Que a gente Foi se desenvolvendo Eu não tenho Nada do que reclamar O Wagner Lopes Tanto com a diretoria Souberam montar Perfeitamente Tiveram A felicidade De saber os jogadores Tanto Tanto os que entram Jogando Como as peças De reposição Acho que o grupo Todo Se completa Entendeu Foi muito bem pensado E muito bem montado A equipe Agora se eu fico Ou não Para a Série D É um caso Se pensar assim Lógico que eu gostaria Já me identifico Com o Botafogo Me sinto muito bem Aqui Me sinto em casa De verdade É uma possibilidade Por que não? Que bacana Muita gente Como eu disse aqui Elogiando o Hudson Por exemplo O Felipe Carrião Vicentinho Telespectador Assido da TV Botafogo Pedindo para mandar Um abraço para ele Um abraço para ele A toda a família Vicentinho Felipe Carrião Vicentinho Ele diz boa noite aqui Dizendo que o Hudson Só um grande jogador Fez um golaço E é isso mesmo Tem que acreditar Nas jogadas E ir para frente Que lá tudo acontece E só faz gol Realmente quem arrisca E ele fez acontecer Com a camisa do Botafogo E diz que cabe ali Em uma equipe grande Tranquilamente Ele também E o Mike Na opinião do Felipe Carrião Vicentinho São um dos destaques São os destaques Do Botafogo Nessa campanha No Paulistão E também aqui O Carlos Zora Quer saber de você Esse gol Que a gente vai ver já já Nos melhores momentos De Botafogo E Bragantino O gol que você fez Contra o Bragantino Se foi o mais bonito Da sua carreira Acredito Acredito que foi um dos mais bonitos Eu também tive alguns Alguns outros gols De longa De uma distância até maior De chutes de fora da área Que também foram muitos bonitos Mas com certeza Esse está entre os mais Que legal Que bacana E mais Virão Para isso Não precisa nem ser tão bonito Sendo gol já está bom Se marcando um golzinho Vencendo Se for de placa é bom Mas se marcando está bom É verdade O que importa é o gol Com certeza Olha só Agora são 8 horas e 30 minutos É tempo para a nossa Segunda e última parada Voltamos já já Para aí sim Entramos de cabeça No Paulistão Com os gols De Botafogo e Bragantino Vamos reviver A vitória do Botafogo Contra a equipe do Oeste No Santão Voltamos já já Com isso e muito mais Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador Cesar Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 É muito mais emoção A gente tem que estar aqui A vibração é outra A energia é outra Compensa vir para o campo Você vibra com o gol Está com a família Traz o filho Para sentir adrenalina É muito bom Eu sou o Ribeirão Pretana Não tenho motivo Para assistir em casa Se o Botafogo Está aqui do lado O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes E carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão De hoje De lá É a nova mochila Que os jogadores Também usam Nas viagens Por este Campeonato Paulista Nos estádios De todo este estado De São Paulo Essa bolsa De viagem Por apenas 149,90 Preço especial Uma bolsa bacana Grande Dá para você colocar Muita coisa dentro Uma bolsa realmente Muito bem feita Pela Adidas Repetindo o preço Por apenas 149,90 Você pode Dividir no cartão De crédito Em três vezes No Pantera Shop Horário de funcionamento Do Pantera Shop De segunda a sexta-feira Das 9h às 12h E das 13h30 Às 18h Aos sábados Das 9h às 12h As vendas Também são feitas Pelo site www.panterashop.com.br Mas É uma oferta Um produto Impedível Para você Que curte o Botafogo Que ama o Botafogo Uma bolsa Bem bonita Bem bacana Da Adidas Que patrocina o Botafogo Neste Campeonato Paulista Bom Vamos agora Curtir Para quem ainda não viu Os gols E os lances Do empate Entre Bragantino E Botafogo Neste sábado O jogo realizado Lá em Bragança Paulista Tricoló que Começando ali O jogo Contra a equipe Do Bragantino Logo aos minutos iniciais Aos três minutos O time da casa Abriu a contagem Já no comecinho Pessoal Como já é conhecido Dos times Do Marcelo Veiga Utilizando bastante Lances de bola Parada E foi no escanteio Que o Alexandre Acabou marcando O primeiro gol Jogada esquisita Ali com o Lima Tem gente na dúvida Se teria sido Gol contra do Lima Ou do Alexandre Mas foi meio de canela Meio de joelho Marcando ali O Alexandre Para a equipe Do Bragantino Utzon Quando saindo esse gol Apenas com três minutos Vocês chegaram A temer pelo andamento Do jogo Que realmente Quebra um pouco Do esquema do time Tomar um gol Logo cedo assim É verdade A gente foi muito bem alertado Sobre a bola Parada Do Bragantino Que tinham jogadores Muito altos Com média De altura Um metro e noventa e dois Um metro e noventa e três E a nossa equipe Não é alta A gente não tem Essa característica E infelizmente Tomamos Tomamos o gol Muito rápido Mas acho que a equipe Teve paciência Sobre segurar a bola Sobre procurar A tranquilidade Durante o jogo Para que pudesse Na hora certa Pudesse achar o empate E tivemos até a chance De virar o jogo E infelizmente Não viramos E eu olhava Da cabine Da TV Botafogo No estádio Utzon Eu falei Vou te falar uma coisa Eu estava com uma dó De você uma hora Você tinha que macar Esse tácio Na área do Botafogo No ataque desse Rapaz Uns dois metros De altura E é pouco forte E foi um pouco difícil Tentar macar ele É um jogador Que tem muito corpo E não estava Numa noite tão inspirada Saiu de campo Um pouquinho vaiado Para a torcida da casa É verdade Ele é muito alto Muito forte Quando é assim A gente Às vezes Deixa até a bola Tem que ir no corpo De uma forma Não faltosa Porque a altura É muito desproporcional E a gente tem que fazer isso Para facilitar um pouco A marcação Bom, aí você vê O Botafogo seguindo Tentando também Lanços de bola parada Assim como fez o Bragantino Em quase todo o jogo O Camilo Agorapogo Bateu uma falta Muito bonita A bola ia no ângulo O Rafael defende Defendeu Mandou a bola Para fora Em escanteio Aí a jogada A tentativa sua E já o primeiro chute perigoso A bola desviando Na zaga Do Bragantino O Bragantino Conseguindo segurar Esse empate Essa vitória De 1 a 0 No primeiro tempo Aí vem o gol O César Gaúcho Falou que foi assistência Deu uma assistência De cabeça para o Hudson Fazer esse golzinho feio Que gol feio Que coisa Foi assistência do César mesmo Ou ele está forçando Um pouquinho a barra É verdade Depois do jogo Ele ficou falando comigo É, fiz assistência O que você quer Você viu Foi com intenção Acredito que sim Ele dividiu Ele brigou ali A bola Respingou para mim Eu tive a felicidade De acertar o chute Graças a Deus E quem acompanhou O jogo do Santos Você teve um lance Até começava aqui Antes de começar o programa Muito parecida Você deu o corte Também com a perna direita O zagueiro Passou lotado E você tentou Com a perna esquerda A bola passou por cima Do gol do Aranha Foi muito parecida Você acha que em termos De dificuldade Esse foi um pouco mais difícil Que o lance do Santos Não, eu acredito que o do Santos Era até mais fácil Você estava mais próximo Eu estava mais próximo ao gol E tinha o canto aberto E foi onde que eu procurei Jogar a bola Só que aí ela subiu um pouco E eu não fiz o gol Bom, e agora Depois desse empate Como é que você vê As chances do Botafogo agora A gente vê aos pouquinhos O pessoal falando Que o rebaixamento Parece realmente Uma coisa mais distante Essa briga Para ter aquela pontuação numérica O foco é mesmo Pensar em classificação Aos poucos Essa é a conversa Que vai tomando ali A prioridade No pensamento de vocês O nosso foco É um degrau de cada vez A gente precisa De mais uma vitória E a gente vai fazer de tudo Para que venha já No próximo jogo Para que a gente Já tenha essa tranquilidade De já não pensar mais Em rebaixamento E assim poder dar O próximo passo Que é a classificação E a vaga na Série D Que bacana Que bacana E olha só Muita gente também Quer reviver Voltar a ver Os lances Na verdade os gols Quatro gols da partida Na última terça-feira Entre Botafogo e Oeste Grande jogo no Santa Cruz Aí o primeiro gol Para você A jogada do Marcelo Macedo E o Mike Ajeita para o Daniel Daniel marcando gol De pé na esquerda Aí foi toda euforia Ele não fez Um bom primeiro tempo Ele mesmo assumiu E no segundo tempo Ele acabou se redimindo Com uma bela partida E com esse gol Que abriu o caminho Da vitória Contra a equipe do Oeste Aí o Daniel Puxando rápido Contra-ataque E o Mike Também de pé na esquerda Fazendo um belo gol No canto do goleiro Fernando Leal Logo após o gol O Botafogo ainda comemorava Pouco tempo depois O Lígia Marcou esse gol Irregular Vamos conversar O Lígia Apoiando ali Nas costas do Lima O Bandeira chegou a marcar Mas ali ficou com vergonha Porque o Arthur Central Tinha dado o gol Não sei o que aconteceu Mas o gol acabou sendo validado Aí o Ayrton Bruno Dá esse passe Precioso ali Para o Giovani Que entrou Fez a ultrapassagem E só rolou para o Willian Dar números finais Da partida 3x1 para o Botafogo Contra o Oeste Para você conferir Portanto Os gols Os momentos Dessa semana maravilhosa Que o Botafogo teve Essa semana que passou Com a vitória contra o Oeste E também com esse empate Fora de casa Contra a equipe do Bragantino Hora de conferirmos agora Os resultados Dessa rodada Que vai ser concluída Amanhã Resultar Rodada toda Da picada Digamos assim Vamos começar A conferir então Os resultados Para você aí na tela Começando a rodada Com a derrota Mais uma do Oeste Agora em casa Em casa Em termos Vai jogando Nos campos Foi em Catanduva Esse jogo Perdeu para o Ituano Para o placar de 2x1 Bragantino 1 Botafogo 1 Lá em Bragança Paulista Rio Claro 3 15 Piracicaba 0 Palmeiras 1 Osasco Aldax 1 Ponte Preta 2 São Paulo 1 Portuguesa 4 Linense 0 Portuguesa Se recuperando No Paulistão Hoje Mirim 1 Corinthians Também 1 Mogi Próximo adversário Do Pantera Empatando em casa Com o Corinthians Amanhã Para fechar Essa rodada São Bernardo E Atlético Sorocaba Santos De comercial Na Vila Belmiro Paulista E Penapolense Agora a gente pula Para a classificação Que bonito Olha lá a classificação Para você O primeiro Botafogo 13 pontos ganhos Em segundo Está o Ituano Com 9 O Aldax Terceiro colocado Também com 9 pontos O 15 Piracicaba É o 4 Com 7 E o Corinthians Quem diria Lanterninha da chave Com apenas 7 pontos ganhos Essa é portanto A classificação Momentânea Do grupo B Do Campeonato Paulista Pulando agora A próxima página Próximos jogos Oitava rodada Começando na quinta Abrindo essa rodada Botafogo E Mojimirim Lá no estádio Santa Cruz 7 e meia da noite Na sexta-feira Mais um jogo Tudo picadinho Do jeito Que o calendário Brasileiro gosta 15 de Pracicaba E Oeste Já no sábado Nós temos Osasco Aldax E Rio Claro Ituano E Bragantino Atlético Sorocaba E Ponte Preta Comercial E São Bernardo São Paulo E Portuguesa Fechando a rodada No domingo Mais três partidas O clássico Lá em São Paulo Corinthians E Portuguesa Penapolense Santos Linense E Paulista Jogos Portanto Para você conferir Desta oitava rodada Do campeonato Paulista Bom Chegou a hora de Passarmos para os nossos Quartos especiais Do programa Aqui na TV Botafogo Começando com Fala Guerreiro Que hoje homenageia O ex-meia do Pantera Paulinho Andrioli Olá torcedor Botafogues Começando agora Aqui na TV Botafogo Mais um Fala Guerreiro E hoje mais um convidado Que passou aqui Pelo Botafogo E deixou saudade Em muitos torcedores Meia atacante Paulinho Andrioli Paulinho Obrigado por ter aceitado O convite E participar desse quadro Prazer é todo meu É uma alegria Poder estar falando aí Pra matar um pouco A saudade Junto com os Botafogues Paulinho Vamos falar um pouco Do início da sua carreira Não foi aqui no Botafogo Foi lá no sul do Brasil Conta um pouco Do início da sua carreira Bom Eu fui Eu tive um Tenho irmão Que foi contratado Pelo Grêmio Junto ao Novo Hamburgo E logo em seguida Eu me transferi pra lá Ainda no período De avaliações Com 14 anos E tive aí 4 anos Trabalhando na base Do Grêmio Tive a felicidade De ser convocado Pra seleções gaúcha E aí Já começaram As especulações Com 16, 17 anos Pra seleção brasileira E no final Desse período Que eu Eu estava no Grêmio Na faixa de 17 anos Meu irmão Foi dispensado E eu resolvi Na época Vamos dizer assim Dar o troco E me vingar E eu resolvi Optar por sair Do Grêmio Judicialmente Foi uma briga De 9 meses Na Justiça Me transferindo Pro Fluminense Do Rio de Janeiro Mas no final Das contas A gente conseguiu Vencer na Justiça Eu consegui Me profissionalizar Com 18 anos Eu já era Jogador do Fluminense Quando você decidiu Entrar na Justiça Contra o Grêmio Você já tinha Contato com o Fluminense Ou não O pessoal já tinha Te procurado Com certeza Eu já tinha Eu tinha disputado Um campeonato Com 17 anos Uma taça rio Com 42 clubes Grandes Do futebol brasileiro E onde eu fui escolhendo O melhor jogador Desse campeonato E nós chegamos Na final Então eu tive Vários contatos Só que na época Não existia Essa coisa Que existe hoje De aliciamento De jogador O Fluminense Não fez nada disso Existiam alguns Empresários Que estavam no início E o contato Que eu tive Direto de clube Foi o Corinthians E o Fluminense E na época Jovem Eu optei pelo Rio de Janeiro Pela vida Do calor As praias E tal Então eu optei Por essa situação E o Fluminense Tinha sido campeão Em 84 Isso foi em 86 E tinha aí Com muitos gaúchos Na época O Jandiro Branco O Neumir Jogando pelo Fluminense Então isso pesou um pouquinho O resolvimento Transmissional Que ano isso foi? 86 Você não chegou a jogar Com o Edson Mariano Lá não, né? Cheguei Com certeza Depois junto O Mariano Teve um tempo longo Na base Do Fluminense Depois quando eu já Estava no profissional O Mariano Ele é de 66 Ele tem dois anos Ele é dois anos mais velho Que eu A gente se encontrou Trabalhamos juntos Chegamos a disputar A semifinal do Campeonato Brasileiro De 88 89 Onde o Bahia Se sagrou campeão O seu chegado no Botafogo 91 Como é que foi essa negociação Sair do Fluminense E vir pro interior de São Paulo Foi uma escolha Que na época A gente não tinha Direcionamento de ninguém Era Jogador que tomava a decisão Exatamente Jogador Então eu me aconselhei Com meu grande amigo Até hoje O Alexandre Torres Filho do Capitão E eu falei Poxa O que eu faço? O presidente do Botafogo Tá aí Aliás Todo mérito pra ele É um monte Foi até o Rio de Janeiro Quer dizer Fez um trabalho Fantástico Porque ele foi Atrás da peça Que faltava Quer dizer Ele procurou Ele se informou E ele precisava De uma peça E ele achava Que esse jogador Camisa 10 Seria eu Então ele veio Até o Rio de Janeiro E eu fiquei Uns 3, 4 dias Procurando Informações E pensando E aí o pessoal Futebol de São Paulo Tá crescendo muito Tá hoje Tá muito superior Ao futebol do Rio de Janeiro Vai disputar um campeonato Rápido lá E depois você volta E aí eu gostei tanto da cidade Fui muito bem acolhido aqui Que resolvi Disputei a Série B Pelo Botafogo A gente tava indo muito bem Até aquele jogo histórico Que a gente massacrou o Guarani aqui Mas no último minuto Tomamos um gol De cabeça De costa Um gol incrível E aí a gente saiu Dessa disputa Que a gente tinha tudo Pra subir pra Série A E em seguida eu voltei Pro Rio de Janeiro Pro Fluminense Mas o Fluminense Chegou às finais Do campeonato Eu tive uma lesão Na perna E o Montefeld Voltou a me contactar E eu resolvi voltar Pra disputar o Paulistão E fiz muito bem Porque fizemos um campeonato maravilhoso Você lembra daquele time? Com o Edson Mariano Com certeza Palmiere A base Mais ou menos Teve o Marola Uma época Às vezes eu posso falhar Em algum jogador Mas com certeza Foram esses que a gente trabalhou Palmiere Leandro Silva Que veio do Flamengo Edson Mariano Lucilo e Elias Galo Valdeiriel Bira Aí oscilava um pouquinho Às vezes jogava mais o bidote Nós tivemos alguns atacantes O Tonelo Participou do grupo Demetrius Estava começando na época E aí teve o João Carlos E o Claudinho Também na ponta esquerda Mais ou menos Esse era o nosso jogo Você lembra dos gols Que você fez? De alguma partida Em especial? Não tem como O jogo aquele Com a Portuguesa Marcou Porque foi uma mobilização Da cidade inteira Durante a semana Era um jogo decisivo Pra gente classificar A Portuguesa ainda tinha Uma pequena chance Com o técnico Em São Leão E aí a cidade Se mobilizou na semana Foi uma coisa incrível A torcida E a gente precisava Da vitória Pra garantir a classificação E aos 40 minutos Do segundo tempo Mais ou menos Deu uma falta Do lado esquerdo Do nosso ataque Uma falta um pouco distante E o Rodolfo Rodrigues Com toda a sua experiência No gol Quer dizer Eu tive que Assumir E resolvi bater De uma maneira Que deu muito certo E a gente conseguiu A classificação Com esse gol E o Paulinho Batia muito bem Em falta Na entrada da área Era meio gol Eu tinha uma qualidade Boa Com as duas pernas Então eu Principalmente na Europa Depois eu me destaquei muito Fazendo gols De bola parada Então isso Era uma vantagem Que eu tinha Você lembra Do seu último jogo Aqui no Santa Cruz Meu último jogo Aqui no Santa Cruz Eu lembro Diretoria do Botafogo Contra o jornalista Você fez um gol de volta A gente vai mostrar ele aí Esse eu me lembro Esse foi bacana Fez dois gols Eu acho que foram dois gols Mas foi um dia muito bacana Porque a gente Uniu ali com o pessoal Foi bacana Acho que o pessoal De fora comentou Depois bastante Está certo que o nosso goleiro Na época eu estava jogando Para o time da imprensa Era bem ruim Mas você conseguiu fazer dois gols Foram dois golzinhos Mas deu para ajudar o meu time Olha e depois na Europa Você também fez muito sucesso Ganhou muito dinheiro também Está tranquilo Vale lembrar que na época A gente não tinha os salários Nem se pode comparar com hoje Na Suíça Eu te diria que foi Uma trajetória muito boa Inclusive fui campeão na Suíça Jogou no Lugano E mais um clube No Lugano e no Sangar Mas o meu forte O meu ponto alto Foi no Lugano Onde a gente foi campeão Sempre estávamos na primeira Segunda e terceira colocação No campeonato E eu tive o privilégio De jogar com o Mauro Galvão Meu grande amigo até hoje Que nos ajudava Demais Jogamos Copas Europeia Joguei contra o Real Madrid No Bernabéu Quer dizer Minhas experiências incríveis E aí eu fui vendido Depois para a Grécia Onde aí sim Eu posso te dizer Que inclusive financeiramente Aí foi uma outra coisa Aí foram coisas assim Que eu costumo dizer Que de Deus mesmo Porque eu fiz gols E fui quase que Fui o melhor estrangeiro Então realmente foi uma coisa Um pouco diferenciada Onde eu falo que Deus Pôs a mão Porque eu tive um destaque Muito grande E recusei contratos Contratos longos Com grandes clubes E voltei para o Brasil Porque eu achava Que era a hora De voltar Mas realmente na Grécia Foi um destaque Bem bacana Legal Aí portanto O Fala Guerreiro de hoje Com Paulinho Andrioli Para você amanhã Na internet Teremos uma versão Estendida Com novas entrevistas Novos trechos Desse Fala Guerreiro Bem bacana Com Paulinho Andrioli Que marcou passagem Ele que atuou no início Dos anos 90 Com a camisa do Pantera Agora tem estreia de quadro novo Na TV Botafogo Com o Kiko Oliveira Figuraça lá do Pantera Preparador de goleiros Do Pantera Estreando o quadro Por fora dos gramados Bom Meu nome é Francisco Francisco Oliveira Conhecido mais como Kiko Oliveira Sou treinador de goleiro Do profissional Estou desde 2009 No clube Subi em agosto de 2011 Para o profissional Fiquei dois anos Na categoria de base Fazer três anos Que eu estou agora Na categoria profissional Estou indo para o meu Terceiro Paulistão Agora Esse de 2014 É um trabalho específico Na realidade É um trabalho assim Que ele fica repetitivo Ele se torna até chato Por isso que a gente fala Que o goleiro Ele tem que ser diferente Mesmo até nessa parte aí Que ele tem que saber Lidar com essa parte aí Porque todo dia A gente está fazendo queda A gente está fazendo chute Está fazendo cruzamento E praticamente Todo dia a gente está fazendo A mesma coisa Então se torna um trabalho chato Mas eu adoro de fazer Minha vida Sempre fiz isso Desde quando eu jogava Então o que eu mais gosto De fazer é isso mesmo Olha, acho que a maior Dificuldade que a gente tem É deixar o goleiro apto Para nivelar no Paulistão Porque você pega Um campeonato difícil Um campeonato muito competitivo Ainda mais que esse ano Mudou a forma de disputa E são muitos jogadores Nivelados Principalmente aqui Temos dois goleiros Três goleiros bem nivelados E a maior dificuldade É isso daí Da gente encarar A parte de Nível Do goleiro A gente pega pesquisas Aí eu entro Eu vou bastante Atrás de pesquisas Atrás de bastante De coisas novas Para a gente aqui Trazer bastante Coisas novas Antigamente O goleiro treinava Duas horas e meia Duas horas Sem parar Hoje isso daí mudou Mas com certeza O goleiro treina bastante É um dos primeiros a entrar É um dos últimos a sair Isso daí é verdade Nossa, isso daí Às vezes a gente Demora mais no treino A partir da conversa Do que mesmo A partir do treino Inclusive Depois desse jogo Contra Contra o Oeste de Itápolis Eu e o Gilvan Depois do jogo A gente ficou quase 30 minutos Conversando A respeito dos lances A respeito das bolas Que ele chegou Inclusive até Do próprio gol E a gente fica Conversando muito Às vezes você trabalha Mais como psicólogo Até como treinador de goleiro Em termos de Vaidade Essas coisas Cara Eu nunca tive Graças a Deus Nunca fui De aparecer muito É legal Eu gosto Da parte de futebol Que nem eu falei pra você Joguei bola Até meus 21 anos Eu parei novo Depois eu fui aprimorar Essa parte de treinador De goleiro Botafogo Me deu a oportunidade De vir estar trabalhando No Botafogo Minha família inteira Botafoguense Meu vô foi um dos primeiros A comprar a cadeira cativa Aqui do estádio Santa Cruz Né Então assim cara Eu amo o que eu faço E que na realidade Quem tem que aparecer Acho que são as estrelas Do espetáculo mesmo Que são os goleiros São os jogadores Eu até prefiro Ficar um pouquinho Mais do lado de fora Né Mantendo essa parte aí Trabalhando bastante Que nem eu digo assim A gente vem sempre aí De manhã À tarde Eles que tem que brilhar mesmo Deixa eu na parte Isso daí Com os goleiros Mesmo com os jogadores Deixa eles brilhar E eles aparecerem Eu comecei aqui Quando eu fui jogador Comecei com 10 anos de idade Joguei até meus 21 anos de idade Aqui no Botafogo Depois saí Fui emprestado Encerrei minha carreira fora Aí comecei novamente Na parte de treinador de goleiro Aqui Como eu falei Minha família inteira é botafoguense Eu sou botafoguense Isso daí é um orgulho pra mim Legal Você conferiu portanto O primeiro por fora dos gramados Todas as semanas Vamos trazer aqui Algum funcionário Alguém que trabalha no Botafogo Pra você conhecer um pouquinho mais Do pessoal que trabalha Por trás ali Dos bastidores Digamos assim Que faz o Botafogo Ser o que é hoje O time que lidera O Grupo B do Campeonato Paulista E a grande força Do interior de São Paulo Rapidinho aqui na parte final do programa Pergunta aqui pro nosso Guilherme Do departamento de marketing O Guilherme Camacho Coordenador do marketing Do Pantera Maria Aparecida Garcia Bôscolo Quer saber se o marketing Tá pensando em fazer algum trabalho Nas escolas Pra levar alunos Pra assistir os jogos São os torcedores do futuro É sempre um negócio bacana O pessoal quer juntar criança E futebol É bacana né Guilherme É importantíssimo isso Luiz Além de ser muito bacana É fundamental Porque Torcida do Botafogo A gente tem que trazer Essa moçada jovem Esses novos torcedores Botafoguenses E é por isso que Nós vamos A partir do segundo semestre Nós vamos focar nessa campanha Vamos fazer algumas parcerias Com alguns colégios E vamos estar trazendo O torcedor Mirim Ao nosso estádio Que bacana Deixa eu agradecer demais Aqui a participação O João Paulo Piva Álvaro Martins Ivan Torraca O José Roberto Frateschi A todos que participaram O Felipe Carrião Vicentim O Maicon Silva Obrigado a todos Que participaram aqui Pelo nosso Facebook Hudson Obrigado pela sua participação Conosco Mais uma vez Parabéns Pela sua campanha com o Botafogo Que continue assim Dando muito certo Nesse paulistão E sorte Já a partir dessa Quinta-feira Contra o Mogi Aqui em Ribeirão Preto Obrigado Hudson Obrigado a vocês Pelo convite Fica só O meu convite Para o torcedor do Botafogo E ao estádio Apoiar a gente Que é muito importante Para nós jogadores O apoio de vocês Quanto maior número Melhor para nós Que bacana A massa com certeza Estará nesta quinta-feira Santa Cruz Guilherme Obrigado pela sua participação Boa noite Até amanhã Vamos trabalhar filme forte Na mesma sala Dividindo a sala E o ar-condicionado De preferência também Boa noite Luiz Boa noite Hudson Fica o meu apelo Ao torcedor Para vir para o Santa Cruz A sala do marketing Da comunicação Mais concorrida No Santa Cruz Que é que tem o ar-condicionado Que é uma beleza Obrigado a todos Pelo carinho da audiência Um abraço ao Japinha Também Sofremos no sábado Hein Japinha Abraço ao Japinha Volante da van do Pantera Que beleza Grande abraço ao Japinha Obrigado a todos Pela audiência Segunda-feira estaremos de volta Tchau pessoal Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue por Pantera Nossa bandeira Altameira Maron Mas ainda não derrota